E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Mountain Blade Se você gosta, por favor deixe seu like, não esqueça também de se inscrever no canal Jugar para os seus amigos, isso ajuda demais aqui no canal, tá? Muito obrigado a todos que estão curtindo essa série, porque eu também estou curtindo E bem, meu senhor, o seguinte Último episódio, pegamos points brunk, mais uma cidade pra gente, certo? Foi um grande avanço E o esquema, galera, é basicamente isso aqui virar uma bola de neve Por isso que os avanços estão começando a ser tão rápidos, né? Querendo ou não, quanto mais forte no jogo você fica, mais fácil fica de você atacar os outros Enfim, né? A coisa vai progredindo mais rápido Então, enfim, se a gente conseguir manter essa cidade vai ser, ó, top O que eu vou fazer aqui no início desse vídeo? Eu vou tentar achar primeiramente minha companhia de mercenários e ver como é que eles estão E talvez tentar atacar algum castelo, talvez esse castelo aponta o penhasco Ou esse aqui, se não der, eu vou dispensar a companhia mercenária E tentar vir aqui em Marlons ver os meus prisioneiros Porque vocês falaram que, de fato, a melhor maneira de eu recrutar os lords É prendendo eles e forçando eles a virarem o meu vassalo Se eu tiver uma boa relação com eles E é verdade, cara Eu nunca fiz isso, tá? No Profes of Pandora aqui Então, eu vacilei Porque eu capturei vários lords de Sarnam Que eu poderia ter convencido eles a virar meus lords E eu não fiz Mas tudo bem Eu vou tentar fazer isso depois Porque a gente ainda está em guerra com Sarnam, certo? E, enfim, como eu falei pra vocês Primeira coisa vai ser achar meus mercenários Mas, outra coisa que vocês falaram é o seguinte Kratos, o seguinte Os Jatus são seus inimigos Eles te ajudaram, inclusive, agora, né? Porque, enfim Foram eles que basicamente fizeram a guerra cessar, né? E a coisa ficar de boa Aqui, olha, os mercenários estão aqui Mas, só que é o seguinte, galera Vocês falaram Nossa, você pode aliar com eles e tal Provavelmente esse cara vai atacar Eu vou pegar ele por trás aqui Já era, mano Vou pegar esse cara por trás Indo por cima com os meus mercenários ali, ó Ih, menininho Ah, velho O meu mercenário não vai vir, não? Enfim, vou enfrentar ele aqui Mas, enfim O que que acontece? Comentando sobre os Jatus, né? Vocês falaram Mano, você pode aliar com eles Porque aí eles vão virar uma guarnição gigante Nos seus territórios, né? Já que eles vão enfrentar todo mundo E você fica de boa, né? Eles não vão te atacar Porque eles são seus aliados O problema é o seguinte, galera Minha relação com os Jatus Não é muito boa Certo? Não é muito legal Minha relação com os Jatus é menos 100 E pra eu virar aliado deles Vai ser, tipo, o inferno Na terra, tá? Então, tipo, eu Mano, o tempo que eu demoraria Pra virar aliado deles Mano, eu já teria dominado o mapa Sério Então, mano, não compensa Tá? O esforço pra tentar virar aliado Jatus, sério É complicado, tá? Mas, enfim De qualquer forma Eu vou enfrentar esse cara aqui agora Esse Duke Adar e Linky E vamos ver o que vai acontecer, né? Quanto mais gente eu enfrentar De Ravenstern Melhor, né? Separado, assim Pra eles não fazerem assim Bem, galera Seguinte, mano É... Passou-se um bom tempo aqui, tá? Matei muita gente De Ravenstern Vocês não têm noção Consegui defender Pois, Brunk E a paz entre eu e o Ravenstern Entre nosso império e o Ravenstern Finalmente aconteceu, tá? Eles acabaram de me oferecer a paz Acabei de se aceitar Tô aqui em Marlons Isso porque eu tava pegando reforço aqui E tudo mais Pra levar pra lá Mas nem vai precisar O exército que sobrou De todas as batalhas que eu fiz Eu deixei em Pois Brunk Certo? Pois Brunk, na verdade, né? E eu já reabasteci o exército Já com a galerinha top da balada Os únicos caras agora Que estão em guerra comigo São o Sarlion, tá? E... Eu já tô pensando aqui Em estratégias Bolando de estratégias Pra atacar eles E, mano De fato A região mais interessante Pra atacar seria Lária Eu tava muito pensando Em aplicar aquela ideia Que vocês me falaram De capturar Lordes de Sarlion, né? E tudo mais Pra tentar convencer eles De vir pro meu lado Porém Cara, Sarlion tá quebrado E outra coisa Sarlion também fez paz Com o Firds Venn, tá? Que é os verdinhos aqui Inclusive eu tenho uma boa relação Com o Firds Venn Não sei necessariamente porquê Mas eu tenho uma boa relação Com eles E... Dá pra ver aqui, né? O Firds Venn tem relação 5 Então, não sou aliado deles Mas... É... Eles... Enfim Então são bons inimigos Enfim É neutro, né? Mas... Isso não impede guerra não, tá? Isso não impede guerra não Relação 5 Não impede uma guerra deles comigo Mas... Eu tenho duas opções aqui Três, na verdade Ou ataca o Lária Ou ataca esse castelinho aqui De Kennet Ou ataca a Vendor Pra falar a verdade pra vocês Eu tô muito afim De atacar a Lária Se eu conseguir juntar Mais uma tropa Ah, outra coisa Meus mercenários morreram Tá? Meus mercenários foram pro saco É... Enfim, mano Era muito inimigo Eu devia ter matado, sei lá Uns 2 mil soldados do Ravine Stern Então era muita gente E é óbvio que meus caras morreram Tá? Os mercenários É... E não dá pra me contratar outro não Tá? Só dá pra me contratar Eu acho que depois de um certo tempo Mano É... Enfim Então eu vou dar uma olhada aqui Tá? Ah... Senhor da Guerra Aqui ó Realmente não tem Tá? Não tem Não tem mesmo É... Eu recrutei também alguns Recrutas da nobreza Pra tentar ajudar o nosso exército Eu poderia criar O capítulo de uma ordem de cavalaria Né? É... Tipo assim Niii Não sei Não sei É... Mas... Inclusive dá pra me criar A ordem da lança corvinal A partir de cavaleiro de Ravine Stern Que no caso é uma unidade que eu tenho Né? Mas enfim Cara Eu não vou fazer nada disso não Certo? Por enquanto Por enquanto Por enquanto É... Outra coisa também É que eu tô Evoluindo bastante a cidade Tá? É... Só falta uma coisa Pra construir na cidade Que é esse Pregoeiro aí Certo? É só Mais nada Não tem mais nada pra construir Tipo a cidade nossa tá muito boa Inclusive Falando em relação a economia da cidade Eu vou até dar uma olhada pra ver Como é que Marlon está em relação As outras cidades Tá? Vamos ver aqui ó É... A gente Marlon se considera Ser a cidade mais rica De Pendor É... Que a cidade mais rica De Pendor É Singal Que é inclusive Do de Sarlon Aqui em Marlon Somos mais pobres que 3 Ou seja A gente é a quarta cidade mais rica E mais ricos que 14 Ou seja Porra Em pouquíssimo tempo A gente conseguiu fazer Marlon Ser a quarta cidade mais rica Do mapa Velho Ela era uma das mais pobres Então enfim Vou dar uma olhada Além lá Ok Estava eu hiperambulando Indo lá pra Lária Inclusive Estou com uma blusa diferente Porque é um novo dia Mas enfim No meio do caminho Eu achei dois lords de Sarno Que eu ataquei Lord Malbert E o Wolf Wine Que é o meu sogrão Cara Então é o seguinte Ele é Lord de Lária Tá? E ele é meu prisioneiro Você é meu prisioneiro Pois é mano E é o seguinte Como eu faço Pra eles virem pro meu reino Porque é o seguinte Não existe opção Pra eles virem pra mim Tipo assim Não existe nenhuma opção Pra eu falar Tipo assim Ou Vem pro meu lado Quando eu prendo ele Só tem a opção De eu mandar Ele ser resgatado Ou então Liberar o cara No caso Ele Eu nem sei Na verdade Qual que é O estilo dele Se ele é de bom coração Se ele é um bom vassalo Se ele é um traidor Enfim É interessante a gente Observar isso Tá? São coisas importantes Eu vou dar uma olhada Nisso agora Ele é marcial Beleza E a riqueza nem é tão grande 80 mil E na verdade Pelo que eu tô observando aqui Ele é Lorde de Amer Ele perdeu Lária Caramba Ele perdeu Lária Cara Como que ele perdeu Lária? Ele é Lorde de Amer Mano O que que aconteceu com ele? É ele mesmo É ele mesmo Cara Que doideira Ah Então beleza Então né Ou então Ele nunca foi Lorde de Amer Enfim Amer é a cidadezinha que eu tinha Tá galera Bem Bem doido né Mas enfim De qualquer forma Se der pra me pegar Lária Pela força Eu vou pegar Tá Até porque também A minha intenção é ter pelo menos Três cidades no jogo E ter essas três cidades aqui Pois Marlon e Lária Seria muito bom Seria melhor Marlon Sarlion Marlon, Sarlion E Lária né Mas Sarlion é meio difícil De a gente derrubar Então enfim Isso não muda muita coisa De qualquer forma Eu vou deixar eles aqui na prisão Certo E vou dar uma olhada no Wiki também Pra ver se existe alguma maneira De convencer eles a virem pro meu lado Bem galera É o seguinte Pelo que eu vi aqui Pra eu ter essa opção De realmente Trazer o cara pro meu lado Eu tenho que ter uma relação Tipo muito boa Tipo mais de 50 Pelo menos Ou uns 40 e tantos Então Enfim cara É Eu não tenho condições Obviamente De fazer isso por enquanto Tá É E pra ser sincero pra vocês Tá mais fácil Pelo meio da guerra É mais fácil você Ir pelo meio da guerra Do que gastar o maior tempo E grana Fazendo missão pra Lorde Pra melhorar a relação E mano É o caralho A não ser A não ser Nesse caso Que eu libere eles Né Você começa a liberar os caras E tudo mais Desde que O Lorde não seja Fudido Né Tipo o Lorde não seja Não seja De Marshall ou Boa Coração Né Enfim Ele não preste Porque esses daí Não compensam Mas Enfim O Marshall no caso Seria melhor se ele fosse Boa Coração Se ele fosse Boa Coração Compensaria muito Liberar ele Tá Mas eu vou deixar ele preso mesmo Se eles pagarem recompensa Beleza mano Tamo dentro Se não Beleza também Não tem problema Enfim Vou pegar esse cara aqui então Que tá comigo Ó esse Lorde Rain E vamos lá em Lária Ver qual é que é do bagulho Mano Eu realmente quero pegar Lária Você não tá entendendo Tipo Eu quero muito pegar Lária E Eu vou pegar essa cidade Eu vou pegar essa cidade Eita Pois Brook Tá sendo atacada Pelo Holy Shit Vocês viram aquilo galerinha Você sabe o que Que isso significa Puta merda É Enfim galera Eu cheguei aqui Em Poisbrook E o cara basicamente Desistiu Sei lá Parece que ele realmente Desistiu de atacar aqui A cidade Tá Bem Ao menos é o que parece Eu vou realmente precisar De melhorar aqui A A guarnição De Poisbrook Tá Porque Enfim Aparentemente Eles realmente tem como Atacar aqui a cidade Tá E Mano Isso não é muito legal Não Tá Isso não é Nada Legal E Mano Inclusive tem umas tropas Aqui né De ordem de cavalaria E tudo mais Cara Eu quero ver o que Que isso aqui tem De bom pra mim também Porque aqui tem uma ordem De cavalaria na verdade Que ó Tem esses cavaleiros Da lança corvinal Eu não sei se eles são bons Tá Mas enfim Vou dar uma olhada Quais são as possibilidades Aqui se não tiver nada Eu volto Estava eu aqui De boa Tava lá em Poesbrank Não tinha nada de interessante Na ordem pra fazer Tem como eu vou ler Algumas unidades Pra ordem de lá Mas enfim É Por enquanto eu não vou mexer não Eu pretendo mesmo Refundar minha ordem aqui Em Marlons Com meu dinheiro né E cara Seguinte Marlons Me surpreendeu Porque eles tão atacando Marlons Tipo Tá acontecendo agora um ataque Eu tenho 378 unidades Na guarnição de Marlons Mais 295 Meu carupô também Eu melhorei aqui a liderança dele Carisma O que agora permite a gente Carregar até 300 soldados Ou seja A gente já tá conseguindo Carregar uma tropa bem boa 300 soldados de elite Já dá pra você destruir Exércitos inteiros Tá Já dá pra você destruir Um país inteiro Bastante gente Velho A gente já tá bem bom mesmo 300 soldados já é muita coisa A gente evoluiu muito rápido Nesse quesito E o bom também É que independente das circunstâncias Renome você não perde né Então tipo Você sempre vai ficar com esses caras aí É um limite É um progresso sempre contínuo Mas beleza Vamos entrar aqui então na batalha É óbvio né E vou unir a batalha Eu não tenho muito o que fazer né galerinha Então enfim Vamos tentar defender Marlons Né Vamos tentar defender Marlons 989 unidades inimigas Mano É muita unidade inimiga Certo Ó A minha tropa Mano Eu não tô com muita vida Vocês podem ver né O meu soldado em si Eu acho que ele não vai durar tanto tempo Não Nossa senhora O jogo tava tava travadinho ali Mas enfim Eu não acho que a gente Que eu vou durar muito tempo Mas O exército aqui em Marlons Ele não é lá Ele não é dos melhores Assim mais tá Ele era bom Mas não é mais bom não Tá Ele era bom É passado Porque Querendo ou não Eu Fui Fui usando né Essa galera tudo Pra fazer seed e tal Então enfim mano Sei lá Vamos ver o que vai dar aqui Se bem que eu acho que talvez Tem grande chance de dar bom Porque é Cylon Tá Se fosse o Ravenstern Talvez eu tivesse um pouco mais Sei lá Pistolito Mas É Cylon Cylon não tem tanta Tipo tem uns arqueiros bons Só que a IA é burra E não sabe usar arqueiro no seed Então Graças ao bom senhor Né Eu acho que vai dar certo Acho que vai dar muito bom Na verdade Ó velho Até agora a gente tá indo muito bem Né Tipo Eu tô usando os próprios cavaleiros De Cylon contra Cylon Porque na verdade Existe um grande problema Cylon Tá Ah Inclusive vocês falaram né Pra me pegar alguns Alguns Algumas flechas E deixar no baú Pra pegar É Eu acabei não fazendo isso Por enquanto Mas uma coisa que vocês falaram É uma coisa que eu ia falar É o seguinte O problema de Cylon gigantesco Tá É Mano Nossa eu tô com medo De levar flechada aqui Vou usar meu escudão aqui Calma aí Aí Deixa assim É O que que acontece Cylon A infantaria mais pesada deles Tá É o O alabardeiro O alabardeiro Ele não tem É Escudo Ele não tem escudo Ele só tem uma Mançona grandona Vocês podem ver que ali ó Tem Deve ter vários Olha ó Tem vários alabardeiros Eles tem uma armadura pesada Porém não tem escudo Né É Ou seja Vocês podem ver Tão de gente tá morrendo Pra flecha ali né Olha lá Armas montadas Não Arco longo Arqueiro negro Atirador blindado Enfim Os caras tão fuzilando eles aqui A maioria tá morrendo pra arqueiro Então Enfim É Por causa disso Eles não tem escudo Vocês podem ver que boa parte da infantaria Desenha dos caras que tá vindo pra cima de mim Não tem escudo Isso é horrível no sítio Tá horrível Uma bosta E Os arqueiros deles Né Se eles soubessem usar Tudo bem Eles deixam posicionado ali atrás Né Mas eles dão charge com arqueiros Olha lá Olha lá Que tristeza Olha lá os arqueiros deles Dão charge O máximo que acontece É de vez em quando Um cara ou outro morrer ali Ah Eles tem uns caras de De ordem Que é os cavaleiros leões e tal Que de vez em quando Dá alguma coisa Mas cara Eu vou pra fronte Mentira Não vou não Cara Tá sendo um massacre isso aqui Tá sendo um massacre Tive 5 mortos E eles teve Mano Tudo bem que tipo assim Realmente Eu não tenho condições De me dar o luxo De perder a minha fronte E esperar um reforço tão forte Quanto que tá aqui Porque Que nem eu falei pra vocês É Eu fui usando né Com o tempo O O meu exército Ó Consegui pegar a flecha Nem sei como Mas consegui Então eu fui usando o meu exército Com certeza o reforço Não vai ser tão bom Quanto esses soldados Que estão aqui agora Mas Né Tamo 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 de boa Do jeito que tá aqui Mano Se eu conseguir matar uns 300 soldados Com essa Mano Do jeito que tá aqui Eu vou conseguir ganhar Mano Eu vou conseguir ganhar deles Com essa fronte que eu tô Exatamente essa aqui Não tô zoando E antes de eu fazer essa batalha aqui Eu não gravei Mas Eu Matei uns caras deles Tá Da Ordem E tal Eles tinham contratado Mercenário E tal Eles tão tentando entrar Pelas duas Pelas duas rampas Cês tão vendo né Eles tão avançando Pelas duas rampas Olha lá Tem uma lá na frente também Que eles tão avançando Eles tão tentando avançar De todo jeito aqui Vai mano Sinceramente Falho mano Acho que você falhou Na missão Mano Ele tá mandando arqueiro Ah meu Deus do céu Que delícia Tá Os únicos caras Que realmente tem Condições assim Ah Até os caras de Ordem Tá vendo ali ó Não sei se vocês tão vendo Uns caras de Que tem tipo um Um elbicudo Eles Eles não tem escudo Ninguém tem escudo Nessa jossa cara Eu levei tiro? Não Não levei não Nossa Esse cara que levou um tiro Agora na cabeça Olha isso Meu Deus Caramba Se fosse eu Fica bem aqui no cantinho Escudidão Só tirando a cabecinha Do povo Esse arco noldo É uma delícia né Então tipo Não tem ninguém Que tem escudo aqui Tá todo mundo Se escudo nessa jossa Tá ligado? Ai ai Tá enfim Cara aí Pra falar a verdade Pra vocês mano Eu tô achando Que eu vou É cortar o vídeo Porque esse aqui Tá ganho Tá ganho Tá ganho Simples assim Não tem nem o que falar GG Total Véi Sairos acabou De assinar Tipo A rendição Deles Praticamente A derrota É galera Seguinte Foi o maior Massacre Que eu já vi Na história Desse jogo Tá Foram Mais ou menos Um pouco mais De 30 mortos Pra 900 Mortos Dos caras Mano Eles não conseguiram Nem passar Da linha ali Tá Eu fui pra fronte Inclusive matei 67 soldados Eu morri Obviamente né Mas matei muita gente Antes de morrer Fui pra fronte Lá segurar nas escadas E cara Mano Já era Sarlon Morreu Acabou Já era Não tem Não tem Nenho o que falar Tá Não tem nem o que fazer É Obviamente eles estão Tipo assim Todos juntos ali Porque Eu acho que eles não Terminaram a batalha Eles fugiram antes Mas É lógico Que eu vou enfrentar eles Tá Eu vou enfrentar eles Então Cara É o seguinte Sabe Duque Eu vou te enfrentar Mano 199 tropas Contra 41 Basicamente Mano Vai ser só tipo assim Pra 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 Completar Sabe Provavelmente vai ter fazendeiro Foi o que sobrou Do exército deles Tá ligado É o que sobrou Do exército dos caras Aí ó É arqueiro É enfim Uns carinha aí Mais ou menos Mas se eu levar um tapa Eu morro mano Porque o meu cara Tá bem ruim Inclusive Né Eu não tô afim de morrer não Vou ficar no arquinho mesmo aqui Os meus caras conseguem Destruir todo mundo Eles tem uma ordem ali Mas a ordem deles Parece ser arqueira Não sei Ou enfrentaria leve Mano Eu acho que não vou perder Ninguém aqui Pra falar a verdade Não tem como Caminha Meu exército O exército que eu tô com ele aqui Ele tá bastante forte Tá ligado Bastante forte Tô usando bastante Nobre Cavaleiro nobre Então mano É Não é um bondinha Pra vocês Hein cara Não é um bondinha Pra vocês Tá ganhando Obviamente Né Nenhuma baixa minha Vou Aí ó Nossa Baron Gothbeck Olha pra você ver Lord derrotado Olha pra você Com cautela Como assim cara Ele tá mal humorado Hum Qual que é a minha relação Com ele Menos dois Tá ok Você me prisioneiro E esse cara aqui Astuto Difícil também Esse cara aí também Não é boa índole Não O André Eu lembro desse André Apesar desse André Me odiar Eu não tenho realmente Ah eu tenho uma boa relação Com ele Relação com o Suzerano Ah na verdade É relação com o Suzerano Né Não comigo Hum Enfim Vou ver qual é que é Desse cara aí Você lutou bem Você tá livre pra ir É eu vou fazer isso mano Você é da hora Você é top Eu vou melhorar minha relação Com ele Nossa mais um Sádico Vem comigo Vai pra vala Esse cara aqui Implacável Vem comigo Vai pra vala Mano Olha o tanto de Lorde Que eu peguei Eu capturei o reino inteiro Meu Deus Eles deram sorte ainda Que eles recuaram No finalzinho Caramba Mano Já era Sairon Tipo Acabou Acabou Sairon Tipo Na moral mesmo E sem contar Porque eu já tinha Alguns caras aqui presos Já tinha o O meu sogro lá E o E um outro cara aí De Sairon preso já Mano Tô com Tô com o reino inteiro De Sairon preso De menos o André lá Que eu liberei agora Porque eu fui muito bonzinho Na verdade Cara GG demais Demais Vou pegar aqui agora Mais uns caras aqui Pra repor Provavelmente vou pegar aqui Alguns arqueiros Mano Tá faltando arqueiro Eu preciso de arqueiro Tá Tá faltando tipo Bastante arqueiro Vou pegar esses Vou pegar esses Atiradores leves De pendor Pra treinar eles Pra treinar eles Acho que vai ser a melhor opção E Não Cara Que esperar Doido Uma coisa que eu preciso também É É comida Velho Meu exército Tá ficando grande Galera E com isso O povo tá comendo demais Meu Deus Mano Esses caras Comem muito Cara Eles comem muito Mano Então eu vou começar a vender Que as jossas aqui Comprar comida Encher o bucho Todo mundo Todo mundo Fica feliz Vamos lá Bem galera Seguinte É Eu pensei Que Sarlion Estava fraco Mas a verdade Lara está mais forte Do que nunca Mano Estão com 748 Soldados E Mano Entre esses soldados Tem bastante Desse sentinelas Larianos Que são Puta Arqueiro Fudido Tá É Seguinte Seguinte São pesado E o circo Ali vai ser bravo Tá Pra tentar tomar Larianos Enfim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Certo No próximo episódio A gente vai ver Como é que vai ser O circo de Lara Porque eu vou fazer Um circo a Lara Tá Vou aproveitar Essa guerra de Sarlion Que ainda tá rolando Pra fazer um circo Pra eles E Depois Eu já pretendo Ir aqui pro lado De Avendor Certo Esse castelo aqui Ou Avendor Se eu conseguir pegar A Lara e a Avendor Nessa guerra Já era mano A gente deslancha Aqui muito rápido Mas enfim Eu vou encerro por aqui Então Se vocês estão não Por favor Não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante Não esquece também De se inscrever no canal De jogar seus amigos Isso ajuda demais E em cima Meus queridos Muito obrigado A todo mundo